E olha só, pessoal, mais de 4 mil pessoas prestigiaram o show do humorista Matheus Ceará ontem à noite no Shopping Guatemi de Rio Preto. Foi sensacional, muito legal, dá as imagens pra gente. Olha só, ele é um dos integrantes, né? Todo mundo sabe que ele trabalha na Praça Nossa aqui no SBT. Ele apresentou na cidade o stand-up comedy inédito pra quem nunca viu o show mais engraçado que eu já vi. O artista, gente, é conhecido aí pelas tiradas muito irreverentes que trazem piadas, claro, e histórias do cotidiano. O público, olha só quanta gente, lotou mesmo aí o espaço de eventos do Shopping. Quase 4 mil pessoas participando aí desse, todo esse evento, né? E olha só, o público lotou esse espaço por quê? Porque é um show muito bacana e melhor, foi de graça, viu? Show realizado pelo SBT Interior faz parte das comemorações dos 25 anos da emissora aqui no Interior Paulista.